Você fica deitada de olhos arregalados Ou andando no escuro de Peuá Não adiantou nada cortar os cabelos e jogar no mar Não adiantou nada O banho de ervas não adiantou nada O nome da outra num pano vermelho para o anjo das trevas Ele vai voltar tarde Cheirando a cerveja E se atirar de sapato Na cama vazia E dormir na hora Procurando Dora E você é Maria Você fica deitada Com medo do escuro Ouvindo o bater Do coração descompassado É o tempo, Maria Te comendo feito traça Num vestido De noivado Ouvindo o Ouvindo o